Hoje, nossa classe é desunida em relação ao próprio colega. A partir do momento que a própria classe tiver uma união a ponto de defender um colega que está só que tem uma sua prerrogativa violada e a classe ali reunida defender o próprio colega, aí sim eu vou dizer que as nossas prerrogativas, elas valerão. Aí, a partir desse momento, a partir do momento que a própria classe se unir, enquanto a outra é desunida na própria classe, infelizmente as prerrogativas... ...de um diário de volta também, no... Um colega de Mossoró foi pedido de entrar, investava sem suar o AB. Ele tirou a certidão de regularização, que mesmo assim não quiser deixar. Mas, tínhamos eu e outros para se juntar e tentar rever. É a união que faz a força. Nossa classe é desunida, infelizmente. Pessoal, a aula fora.